Fala meu amigo, minha amiga, estamos aqui agora com o Estras para fazer as compras nos últimos dois dias antes do campeonato do Mr. Sums. Agora é o Carb-Load, que é a fase que você come muito carboidrato para reforçar o estoque de glicogênio. Bora acompanhar só? Opa passa, bastante açúcar e pico em potássio, que é importante na preparação. Esta aqui é feita de peruca, com proteína, bastante sal também, que é importante ter sal no Carb-Load. Arnie, graças a Deus. Está bem com mais uma vez, né? O café da manhã, calço, carboidrato, proteína. Uma delícia, né? Carne, gordura. No Carb-Load tem também o Fat-Load, então a gente come gordura porque ele também ajuda a dar um aspecto bom. Eu acho que ficou com errado. Tem que tomar, né? Peridatação. Quantos glicos por dia? De seis a dez glicos. Bastante difícil? Bebi da cara. Nossa, muito ruim tomar tanta água. Vai no banho toda hora. Tinha de até azoa. Tinha de até azoa. timeframe muito arroz. Tinha de até. Tinha de até azoa. Tinha de até azoa. Tinha de até azoa. Legenda por Sônia Ruberti